E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco de como que é a minha rotina de treinamento com a bike E hoje a gente vai estar indo lá pra Serra fazer 5 tiros de 5 minutos cada em VO2 Então é realmente bem intenso e vocês vão estar acompanhando tudo agora, bora lá! E aí 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 Se inscreva no canal Hoje não deu pra fazer o treino todo planejado Deu pra fazer dois tiros Mais uns 3 minutos do terceiro Já tô bem cansado da viagem A qualidade do tiro já tava caindo muito Então agora vou focar em fazer os dois blocos que ainda tem mais certinho Tchau 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 Tchau